Alexandre São Black, Alexandre São Black, Alexandre São Black Eu quero rever a lei de abandono de carro na rua Pelo seguinte, não sei se você sabe, mas se você deixar seu carro parado por 5 dias e alguém denunciar No sexto dia você toma uma notificação No sétimo, eles guicham seu carro, levam para o estacionamento da prefeitura e você paga uma multa de mais de 16 mil reais É um absurdo, de repente você não tem uma vaga no seu prédio, não tem uma vaga na sua casa Você para o carro, quem mora de esquina tem gente que deixa o carro parado ali por mais de 7 dias Por que você não pode? Aí você tem que tirar o carro para dar uma volta, quando você chegar lá não tem mais vaga Aí tem que parar na outra rua É uma invasão de privacidade O seu carro está lá e não está abandonado Carro abandonado é outra coisa, tem que recolher mesmo Certo? É isso aí, valeu Chega de debate, agora é ação Chega de debate, agora é ação Chega de debate, agora é ação